Dos estúdios de Walt Disney, Disneylândia. Disneylândia, um mundo maravilhoso de cores. Hoje, em Disneylândia, Elfegobaca, segunda parte. Quatro se foram, faltam cinco vidas. Versão brasileira, Herbert Richards. Gabinete do xerife. Vamos, venham, venham. Eu, Elfegobaca? Eu mesmo. Recebemos seu bilhete. E daí? E daí? Que a gente veio se entregar. Ora, ainda bem que os senhores veem as coisas do meu jeito. Bem, a gente acha que cumprir uma pena é melhor do que enfrentar o senhor. Tudo bem, senhor Morgan. Estes senhores estão aqui em resposta à nossa carta. Maestro, meus cumprimentos. Uma valsa, por favor. Posso ficar com essa dança? Mas eu mal comecei. Eu também. Escutem, moço, quem quer que seja? Vou terminar minha dança. Por favor, senhor, está dando um péssimo exemplo. O senhor, maestro, toque a outra música. Por favor, uma valsa. Fora disso, a briga é minha! Aqui está a arma dele, compadre, e sim marcas. Parece que cometi um engano. Eu peço desculpas. Pode recuperar a sua arma no fim da festa. Ah, graças. Senhores, a minha valsa. Eu vim com um amigo. Procuro um homem de meu próprio corpo. Um homem muito mal, mata mulheres e é uma desgraça para o povo. Vocês o viram? Não. Eu continuo armado. Digam ao seu chefe que eu quero falar com ele. Sim, o homem que busca foi deixado passar por nossas terras ontem. Ele nos deu prata e disse que estava sendo perseguido por homens brancos. Preciso encontrar esse homem pelo bem do meu povo. A esta hora está muito à sua frente. Vai escapar, a não ser que faça feitiço contra ele. A esta hora está muito à sua frente.